Estamos de volta com o Balanço Geral e agora eu quero contar uma história pra você. Isso aconteceu na década de 1980 aqui em Santa Catarina. Uma mãe teria perdido a criança, ou melhor, a criança teria sido raptada dos seus braços após o nascimento. A mãe afirma que ela foi vítima de uma quadrilha de bebês que raptavam as crianças para a adoção de casais do exterior e também aqui do nosso país. E a mãe afirma que a criança, a menina, ela foi adotada por um casal de Santa Catarina. E a quadrilha pegava esses recém-nascidos e aí nunca mais as mães tinham contato com as crianças. Nós vamos contar pra você aqui no Balanço Geral qual o desfecho dessa história e a mãe está procurando a filha durante todos esses anos. Veja só. Parece enredo de filme, um filme de terror. A pele branca e os olhos azuis da dona Maria teriam atraído a atenção da quadrilha, que entre os anos de 1985 e 1988 foi presa pela Polícia Federal, por fazer o tráfico internacional de bebês. Estima-se que por ano, 3 mil recém-nascidos nos estados de Santa Catarina e do Paraná foram tirados das mães e vendidos, em um comércio legal, quando os bebês eram levados pra fora do Brasil. Faz 32 anos desde que tudo aconteceu. A dona Maria conta que estava com 7 meses de gestação. Morava em Itajaí. Seria mãe solteira. Ela diz que na época duas mulheres bateram na porta da casa dela, se passando por enfermeiras e oferecendo uma ajuda. Levar a gestante pra fazer exames em um hospital. Depois de tanto tempo, muitas lembranças a dona Maria já perdeu. Só que ela se lembra até hoje do dia em que foi levada para um cativeiro na cidade de Camboriú. Ficou lá em uma casa, foi dopada e mal sabia qual seria o próximo destino dela e parar em uma mesa de cirurgia. Com 7 meses de gestação, dona Maria passou por uma cesariana forçada. Teve uma filha, chegou a amamentar ela, mas depois não ficou mais com a criança. Foi aí que ainda jovem, ela percebeu que estava sendo uma vítima de uma quadrilha que fazia o tráfico internacional de bebês. Dona Maria, que hoje mora em Balneário Camboriú, teve outros quatro filhos depois do drama que passou. O caçula é o Isaac, de 17 anos. O jovem quer ajudar a mãe a encontrar a filha. Ele diz que por causa de um engano, depois da operação que prendeu a quadrilha, a menina foi levada para a adoção. E nunca mais a mãe biológica soube do paradeiro da criança. São pessoas que não tem coração para ter feito isso, porque não sei como tiveram coragem de fazer isso com a minha mãe e com outras três mães também. Ela sofre até hoje para não saber onde está a filha. São mais de 30 anos de espera. Hoje, com 59 anos de idade, Maria quer apenas ver a filha novamente. O caso dela não foi o único. O escândalo foi repercutido em jornais da época. Em 2016, o programa Repórter Record Investigação, da Rede Record TV, mostrou reportagens especiais feitas em Santa Catarina e com a colaboração da RIC TV Record. Um dos casos desta jovem, que não fala português, vive em Israel e em Florianópolis, conheceu a mãe biológica, que também teve o bebê roubado. O encontro foi emocionante. Elas nem falam a mesma língua, mas conseguem se entender. Ela está pedindo para que você não chore. O jornalismo da Record TV também entrevistou com exclusividade uma das mulheres que participava da quadrilha. Ela, que morava em Balneário Pissarras, chegou a confessar o crime. Muitas vezes, os estrangeiros vinham ao Brasil pegar a criança logo depois do nascimento. Eu ia buscá-los no apartamento, colocava dentro do meu carro, dava uma volta com eles. Quando eles saíram, o carro já saiu com o bebê. Depois de tantos anos de uma história sem final feliz, a Dona Maria, que a gente mostrou no começo dessa reportagem, ainda não perde a esperança de voltar a ver a filha, pelo menos mais uma vez. Mas só que eu não vou desistir, nunca achar minha filha. Tenho muita fé em Deus, que eu vou achar e vou conseguir. É a dor da espera, né? Quantas mães passaram pela mesma situação. A de Camboriú conseguiu reencontrar a filha que estava em Israel. E agora esta mãe vai em busca de informações e investigação da própria família para tentar reencontrar a criança.